Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o movimento de mais uma letrinha. Vem comigo! E a letra de hoje é a letra B. Letra B. E esse é o movimento para escrever a letra B. Com a letra B, podemos escrever bola, bola, baleia, baleia, boneca, boneca. Letra B. E aí, galerinha, vocês gostaram de fazer essa letrinha? Conseguiram fazer o movimento certinho? Ai, parabéns! Isso mesmo! A Pronele preparou uma atividade super legal. Então, peça para algum responsável baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!